Mude, tente mudar, cabeça pra cima No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos debater um tema que eu creio que todo mundo já ouviu falar Mas poucos de nós, eu me incluo, realmente entendem do que se trata Os antioxidantes, afinal o que são antioxidantes? O que são radicais livres? É, fique ligadinho porque eles são muito importantes sim para a nossa saúde Por mais que a gente não saiba a respeito, são presentes na vida de todos nós Então nós vamos agora ao informativo e claro, você pode continuar sugerindo o seu tema aqui pro programa Os contatos estão na sua tela, e-mail, whatsapp, você pode entrar nas redes sociais, enfim E mandar a sua sugestão, é muito gostoso atender os pedidos de cada um de vocês ligadinhos com a gente aqui na Boas Novas Pela TV aberta e claro também pelos aplicativos Então vamos ao informativo e voltamos com o debate Os alimentos antioxidantes servem para ajudar a prevenir doenças como o mal de Alzheimer, o câncer e as doenças cardiovasculares Os antioxidantes favorecem o bom funcionamento das células de todo o corpo Contrariando o efeito danoso do estresse da má alimentação, por exemplo Os alimentos ricos e antioxidantes são frutas e verduras com grandes concentrações de vitamina A, C ou E Assim como o beta-caroteno, minerais e aminoácidos como a cisteína e a glutationa Pesquisadores descobriram que as mulheres que consumiram mais alimentos antioxidantes, cerca de 7 porções de frutas e vegetais por dia Tiveram 20% menos risco de ter um ataque cardíaco durante um período de 10 anos Do que o grupo que comia um pouco mais de duas porções diárias E conosco hoje para debatê-lo, se dá muito mais do que isso que a gente pode, o Mário pode passar para a gente no informativo Temos Paulo Edson Jacó, que é clínico geral, ele é também ortomolecular e homeopata Doutor Paulo, doutor Jacó, não sei como se não é chamado Paulo Paulo, pronto, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui É um prazer estar aqui com vocês, num grupo de amigos junto, para nós conversarmos sobre esse poder antioxidante de alimentos e frutas E das funções, da parte funcional dele no organismo Beleza Vai ser um prazer participar dessa mesa Da mesma forma, estava vindo o informativo que eles ajudam a prevenir Então isso de alguma forma leva a gente a concluir que a ausência deles faz com que também a gente se deixe mais vulnerável Mas já, já, já comecei o debate, então percebeu Fiquei com uma certa coceirinha Ah, assim que é bom, assim que é bom Também conosco, José Alexandre Portinho, que é médico, nutrólogo e gastrônomo Olha que combinação top Bem-vindo de volta, doutor Sim, é um prazer estar aqui de novo no seu programa, Rebeca Ainda mais com esse assunto antioxidante Que tem por objetivo Um prato cheio, né? É, que tem um prato cheio e que tem assuntos interessantes relacionados à prevenção de doenças crônicas Como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade Além do mais, tem a ver também com envelhecimento Então os antioxidantes podem, se você usar adequadamente Você pode prevenir o chamado envelhecimento precoce Que muitas pessoas, às vezes, envelhecem muito mais do que outras da mesma idade E perdem a qualidade de vida Tem até a vida longeva, mas não tem qualidade É, é só ter muitos radicais livres, né? Sem o efeito antagonista dos antioxidantes Que você vai envelhecer rapidinho Rapidinho Então tem que tomar cuidado É tudo que a gente não quer E a gente vai mostrar isso aqui Para que a pessoa possa viver bem e ter um bem-estar Coisa boa E para completar nosso trio hoje Temos a Natália Aildes, que é doutora em nutrição Ela é também nutricionista clínica esportiva Doutora Natália, bem-vinda Muito bom tê-la aqui também Obrigada pelo convite, Rebeca É um tema interessante para que a gente possa debater A gente vai falar um pouquinho de como prevenir doenças degenerativas, né? Eu vou tentar falar para o pessoal de casa, assim, sobre dicas em relação à escolha de alimentos Que são mais ricos e antioxidantes Como os alimentos orgânicos A gente vai falar um pouquinho de dicas também de técnicas de preparo dos alimentos Para o pessoal em casa aprender a como preparar os alimentos E reter mais Tem mais isso também, como se manuseia e prepara E como montar um prato mais antioxidante, mais saudável, né? Beleza De elucidar, de repente, para quem está em casa Esses termos A gente já ouve falar tanto A gente, assim, familiar, aquela coisa Então explica Ajuda a gente, todo mundo está em casa, a entender O que é antioxidante e o que é radical livre Que são os antagonistas, né? Nessa história Bom, o termo antioxidante, ele surgiu Mais ou menos uns 50 anos atrás Com o professor Lillus Pauling O termo radical livre E o termo antioxidante com o professor Lillus Pauling Que deu esse boom nessa nova medicina biológica E, na realidade, o antioxidante Ele é aquilo que favorece a oxidação no organismo Onde acelera o poder de retirar os dejetos da nossa alimentação Então, quanto mais rápido nós oxidarmos aquilo que nós ingerimos E o antioxidante é isso que ele faz Entendi Quanto mais rápido nós oxidarmos o que nós ingerimos Pelo líquido, pelo alimento Para fazer essa eliminação mais rápida Menos doentes nós seremos Deixa eu ver se eu entendo Porque, por exemplo, para mim isso seria metabolizar Tem alguma coisa a ver com a outra? Seria a mesma coisa de metabolizar Pronto Se eu uso alguma coisa que eu metabolizo E acelera a oxidação para trocar o velho pelo novo Claro, entendi Eu vou acelerar essa Vou fazer o dispensatório pelos emuquitórios do corpo Então eu tenho menos Desse oxidante que está no meu corpo Menos toxinas Menos toxinas Menos toxinas Principalmente nas funções O doutor Portinho vai falar melhor, possivelmente, sobre isso Da nossa flora intestinal 80% da nossa imunologia É o primeiro emuquitório de defesa orgânica do nosso corpo Então, se nós não temos acúmulo de dejetos Desses nutrientes Ou de medicamentos acumulados nessa região Mais saudáveis nós seremos Muito mais saúde nós vamos ter sempre Unindo-se a isso, a água, a atividade física Todo esse processo, não tenha dúvida disso Tem uma questão, Rebeca, doutor Paulo Que é importante em relação a antioxidantes e radicais livres Na verdade, o primeiro fator que leva a produção de radicais livres nas nossas células É o oxigênio Então, na verdade, esse termo radicais livres se refere à apresentação química que determinadas substâncias do nosso organismo adquirem Em relação à carga química Em relação à excitação elétrica e a partir disso você começa uma cadeia Imagina que ingerindo alimentos vai haver essa interação elétrica química toda Mas acontece Sim, acontece E a partir disso você tem uma molécula oxidável, oxidada Aonde você tem ali uma cadeia de radicais livres E isso pode fazer com que você tenha perda de função biológica de uma célula, de um tecido, de um órgão E o antioxidante, na verdade, ele vem a resfriar esse processo químico Então, em vez de você ter uma sequência de reações químicas degenerativas Onde o tecido, o órgão vai perder a função O antioxidante, na verdade, ele equilibra esse processo Então, esse processo, ele freia, ele acalma e a célula volta à sua atividade normal Na verdade, esse processo de pró-oxidantes, antioxidantes, formação de radicais livres É um processo que acontece o tempo inteiro A partir do momento que a gente respira, nosso organismo recebe oxigênio Agora, porque, às vezes, as pessoas têm o conceito de que se elas não estão dando atenção para algo Ah, não, eu não estou buscando Que aquilo, então, não é com ela Mas, na verdade, é algo que está acontecendo Está todo o tempo ali sendo desencadeado no nosso organismo Poderá ser negativo ou positivo de acordo com a nossa dieta De acordo com a nossa alimentação Exatamente Dando um pouco mais de detalhe E mais objetivamente, já que foi falado muitos detalhes importantes Esse processo de formação de radicais livres e ação antioxidante Está relacionado com o metabolismo energético A formação de energia dentro do nosso corpo para nós vivermos Para que nossas células tenham a saúde e a vida Nós necessitamos energia Certo Então, esse processo ocorre principalmente lá dentro da célula Num local chamado mitocôndrio Que é a nossa usina Produção energética É disso que a gente tem que viver A gente vive da nossa energia Senão a gente não consegue levantar o braço, andar, raciocinar Então, esse metabolismo usa substâncias que são absorvidas Os nutrientes que vêm lá do intestino e vão para as células Conjugada ao oxigênio, que foi falado aqui, da nossa respiração Então, essa combinação de nutrientes É fantástico, não é? O alimento vem de várias fontes O oxigênio vai formar a energia Claro que a formação da energia vai ser útil para a gente Mas tem alguns detritos que são formados Que são chamados radicais livres Normalmente, dentro do nosso organismo Tem produção de antioxidantes Que vão lá, normalmente, e neutralizam esses radicais livres excessivos Para quê? Para que esses radicais livres não destruam determinadas partículas As moléculas ou partes das células Causam degeneração, portanto Degeneração, para que não destruam a membrana Estão causando a peroxidação Para que não destruam ácidos nucleicos, o DNA Então, naturalmente, como foi falar pela Natália O nosso organismo, com produção antioxidante interna do nosso organismo Neutraliza esse radicais livre E o processo de produção energética se faz da maneira adequada Infelizmente, com o nosso envelhecimento Esses antioxidantes naturais do nosso corpo Vão reduzindo na sua produção Então, há um excesso de radicais livres Naturalmente, com o envelhecimento E aí você vai ter que usar os antioxidantes externos Que foi falado aqui muito bem Que vem dos vegetais, dos integrais, das frutas Que a gente precisa se alimentar muito bem Mas a gente não pode esquecer Que esses antioxidantes podem ser produzidos em maior quantidade Quer dizer, os radicais podem ser produzidos em maior quantidade Quando você não tem uma vida saudável Pois é, isso que eu ia perguntar Você já chegou no gancho Porque o envelhecimento Eventualmente vai desencadear isso de qualquer forma Mas hoje, pronto Se você não faz atividade física Quais são os elementos? Se você fuma, aumenta a radicais livre Se você não faz atividade física Se você é um sedentário Se come alimentos ultraprocessados Se você tem contato com toxinas ambientais Que está no mercúrio Que está lá no peixe Que nós estávamos até conversando Perto de garimpos, por exemplo Aqueles peixes grandões, enormes Que tem muito mercúrio Melhor comer o peixinho pequenininho Como a sardinha que nós estávamos conversando Olha aí Os inseticidas que estão nos alimentos E esses fatores ambientais Do estilo de vida que a pessoa tem Estão relacionados a uma produção exageradíssima de radicais livres É interessante que essa questão Porque a gente já está aqui começando já de regressiva Olha, como está voando do primeiro bloco Como independente do que você escolha Que há questões que às vezes Se você não estiver muito atento Tanto que ela falou dos orgânicos Elas meio que são escolhidas para você Porque assim que você perceba O ar que você respira pode estar contaminado Os legumes, as verduras Tudo tem Enfim Os grãos Tudo tem 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 Agrotóxicos A água Ou o peixe que você come Dependendo de onde você vive Como é que é isso? Os grãos estão muito vivos de afotoxinas Que são causadores do aumento muito grande de arsênico No organismo Pronto E o arsênico muito alto vai levar a distúrbios mentais A distúrbios mentais de uma maneira assustadora E aproveitando ainda a palavra do Portinho aqui Nós nos alentarmos que não é só pelo alimento ou atividade É o uso inadvertidamente da automedicação Pronto Isso aí está acabando ou está levando uma população muito grande A um índice de doença muito grande A um envelhecimento precoce muito cedo Partindo do princípio de que as cortisonas Os anticoncepcionais Os anti-inflamatórios Os antibióticos Lesam um mineral Iodo da tiroide Que é um mineral que trabalha na T3 Toda célula tem T3 A gente estava conversando agora mesmo ali Sobre os telômeros Que é o marcador do envelhecimento Se você na célula não tem telômero A telomerase não funciona O envelhecimento acontece E a doença vem junto Então se você tem um alimento O uso de medicamentos Inadvertidamente Infelizmente as nossas jogarias Estão vendendo à torta e à direita Você chega e compra o que você quer Sem orientação Parece que melhorou um pouquinho Mas mesmo assim Muito pouco Muito pouco Em relação àquilo da proposta Que os profissionais de saúde Querem com seriedade É muito pouco A indústria farmacêutica Tem um interesse muito maior do que isso Basta ver a propaganda Gripe Apracur Não desaparecer os sintomas Procure o teu médico Quando você já procura Já está entoscado Porque o paracetamol É um dos maiores É um dos medicamentos Mais assassinos Que nós temos dentro do mercado É verdade Me desculpe a indústria farmacêutica Mas é a pura verdade Mas é a verdade É verdade Vamos fazer o seguinte A gente já tem que ir ao intervalo Eu acho que a gente já começa a entender Então esse processo Do antioxidante E o radical livre O processo natural Do envelhecimento E o aspecto realmente A gente tem nutrólogos A gente tem nutrólogos Temos nutricionistas Então basicamente Então basicamente Então basicamente Fizemos um resuminho agora há pouco Mas a gente percebe Que um dos focos realmente É combater o envelhecimento Então muita gente ligada com a gente Ah, então eu estou novo Ainda não preciso me preocupar com isso E não é bem assim Porque na verdade Com 20 anos Nós já estamos envelhecendo A gente pensa em envelhecimento Mas as células Então há pessoas Que às vezes Têm uma idade cronológica Mais avançada E são menos envelhecidas Do que pessoas mais novas Porque essas pessoas Foram absolutamente Remissas Descuidadas Enfim Então como é que vamos levar isso a cabo Na prática No dia a dia E eu sei que nós temos Três áreas distintas Aqui de atuação Então vamos lá Vou tomar parte dos dois Parceiros aqui rapidinho Só para falar Você falou uma coisa interessante Que a partir dos 20 anos A gente começa esse envelhecimento Nós temos um colega Eu sei como exemplo Imagino que até mais cedo É verdade mesmo Nós temos um colega do Niterói Que ele chegou a sofrer Uma suspensão Por parte do conselho Porque ele fez uma apologia Muito útil E muito necessária Ao uso do colágeno Que a partir de 20 anos de idade Nós começamos a perder colágeno No corpo E esse é um dos causadores De envelhecimento E ele chegou a ser punido Um tempo pelo conselho Eduardo Almeida Pela prática E pela maneira Com que ele usava o colágeno No Niterói E ele conseguiu recorrer De todo esse processo todo Provou dos benefícios do colágeno E do uso obrigatório do colágeno De alimentos ricos em colágeno A partir de 20 anos de idade Conseguiu voltar A fazer a sua atividade Com dignidade Que ele sempre fez Olha aí Então nós temos esses problemas todos Que toda vez que a gente enfrenta Um problema Que vai combater em duas trevas Nós somos A própria medicina biológica A prática biológica É marginalizada O preço dela É um equívoco Com a população Porque Você está combatendo Ou está restaurando A saúde de um ser humano Onde o nosso amigo Vai falar já já Sobre uma coisa Que é fantástica Para ajudar Para baratear Esse procedimento biológico Entendeu? Então Essa colágeno É um negócio importantíssimo Para a gente Vamos lá Dois detalhes Importantes Que ficou faltando aí Falar Em relação O que aumenta Radical livre Então O que aumenta A oxisação O que aumenta Esse negócio todo São dois aspectos importantes Primeiro Sono Se você dorme mal Você vai formar Muito radical livre Se você reduz O tempo de sono E fica com sono O dia inteiro Você está formando Radical livre De uma maneira Assim Muito rápida Entendi Então Eu vejo que Essa parte do sono Tem que ser muito bem trabalhada Olha aí Você tem que dormir bem Sabe que isso é uma coisa Que me afeta tremendamente O sono é importantíssimo Para mim Eu sinto logo Exatamente O outro aspecto importante Que forma muito radical livre É o estresse Do dia a dia A parte emotiva A parte da emoção Você não está comendo Você não está bebendo Você não está contado Com toxinas ambientais Mas o seu pensamento É um pensamento errado E isso Dentro do nosso organismo Forma muito Mas muito radical livre Então A pessoa tem que aprender A fazer o chamado Controle do estresse Existem etapas Existem Mecanismos Ferramentas Que você pode utilizar Da ordem emocional Para você fazer o controle Da sua emoção Para você reduzir o estresse Mesmo estando em uma cidade E estando vivendo Em uma cidade grande Então esse aspecto também Você não está fazendo nada Mas você está formando Radical livre Também deve ser trabalhado Engloba então Todo o nosso comportamento Ou seja É o contato radical livre É assim Você formar radical livre E a ação antioxidante É assim O contato do indivíduo Com o meio ambiente É esse o contato São todos os acontecimentos Que estão acontecendo Ao seu redor É o que ele está falando Se você fuma Está formando muito radical livre Se você respira Um ar poluído Está formando muito radical livre O álcool Imagino que igualmente O excesso de álcool Muito radical livre Porque tudo depende Do excesso A quantidade certa Um amigo O Portinho conhece Ele um dia Falou comigo o seguinte Meu filho Nós precisamos de dois hormônios Para termos equilíbrio E saúde Que é o Caligari Juarez Caligari Sim Melatonina e cortisol São esses hormônios da vida E é o que o Portinho Está explicando bem aqui A melatonina Para me induzir o sono E o cortisol Para me induzir A luta do dia a dia Verdade Você tem isso equilibrado Mas sabe de uma coisa interessante Que é um elemento Olha só Olha aí Quer ver um elemento Que para mim Vamos por aí começar Então por esse aspecto Esse desdobramento E de repente a gente até Começa com a doutora Natália O desdobramento Para mim Por exemplo Só uma paciente de vocês aqui Bom sono E diminuir o estresse Uma boa caminhada Todo dia Boa caminhada Bons pensamentos Isso Fundamental Essa questão da caminhada É interessante Porque a atividade física Para que ela faça Essa parte do nosso dia a dia Ela tem que proporcionar Para a gente Prazer e satisfação Tem que ser prazer Até mesmo Na orientação de alimentação Uma coisa que eu tento Trabalhar com os pacientes O que o doutor comentou Em relação a parte emocional Se eu vou realizar Uma refeição Tecnicamente saudável Tecnicamente cheia De antioxidantes Cheia de proteínas Mas eu estou realizando Essa refeição De uma maneira Meio revoltada Tipo assim Ai isso aqui está Ai nutricionista Passou esse prato Para mim Ai nossa Quer dizer Eu estou imprimindo ali Toda uma situação De estresse Que produz antioxidantes Anula Eu estou pagando caríssimo Personal trainer Mas eu estou ali Nossa Como eu estou sofrendo aqui Que ódio Eu estou aqui Nossa Não né Então por exemplo Eu pessoalmente Eu amo atividade física Mas eu não gosto de correr Também Não gosto Agora Amo todas as outras atividades Hoje eu pratico artes marciais Que eu adoro Gosto muito de ciclismo Gosto de outras atividades E essas outras atividades Quando eu pratico Elas me proporcionam Prazer e satisfação E se eu estiver Numa situação Que eu vou fazer uma corrida Eu também vou fazer Não vou fazer É bom para mim Não é o que eu mais gosto Mas vou fazer De peito aberto Vou fazer ali Usufruindo os benefícios Que a atividade física Proporciona para a gente Então acho que isso é interessante A gente imprime sempre Positivismo Quando a gente Está diante de uma solução De vida saudável Não a gente encarar isso Como É uma pena Acho que não Entendi Engraçado A gente pensa Antioxidante A gente está todo mundo pensando Um prato colorido Sete, cinco porções de verduras Ou quatro de verduras Três de frutas E a gente está vendo vocês Envolverem todo uma O sono O exercício As atitudes Enfim Uma série de coisas Mas vamos começar Pelos alimentos Que são tão importantes Daqui um pouquinho A gente chega Já passamos A gente recapitula Passando por cada uma dessas Contigo mesmo Doutora Natália Como é que é isso Como é que você Encara isso No seu dia a dia O que que Porque senão Não pode ser também Aquela cartilha Aquela coisa Todos nós temos hábitos O que que É interessante Incorporarmos Em nossos hábitos De modo que possamos Ter uma alimentação Que combate os radicais livres E dá um punch Uma força Nos antioxidantes Então Nós temos na verdade Duas classes De substâncias Nos alimentos Que tem ação antioxidante Nós temos os nutrientes E nós temos os não nutrientes Os nutrientes São substâncias Que são classificadas Como vitaminas E minerais Que tem uma ação antioxidante Então a gente tem As vitaminas C A vitamina E O selênio Quer dizer São substâncias Que estão presentes Em que alimentos De repente Para quem tem em casa É Na verdade Tanto os nutrientes Como os não nutrientes As principais fontes São verduras Legumes e frutas É Principais fontes Do nosso dia a dia De alimentação Claro que Uma pessoa que não come Absolutamente Nada de frutas Absolutamente Nada de verduras Absolutamente Nada de Existem pessoas Existem né Essa pessoa vai obter sim Uma pequena parcela De antioxidantes Em outros alimentos Em cereais Em grãos Mas o básico Seriam frutas Verduras e legumes Os não nutrientes Hoje É o que a ciência Da nutrição É o que a nutrição Funcional Estuda e investiga Muito Que são substâncias Que a gente chama De compostos fenólicos Os compostos fenólicos São substâncias Produzidas Pelos vegetais É No que a gente chama De metabolismo secundário Quer dizer É um metabolismo Defensivo Da planta Da mesma maneira Que essas substâncias Defendem a planta De agentes Tóxicos Agressivos A partir do momento Que a gente come A planta O nosso organismo As nossas células Também incorporam Essas substâncias Para a defesa Então por exemplo Os alimentos orgânicos O benefício O benefício Dos alimentos orgânicos Inicialmente Em relação a essa questão De radicais livres É Pronto Não tem Agrotóxicos Não tem substâncias químicas Então é um alimento Mais limpo Mais clean Então A gente sabe Que os agrotóxicos Causam Acúmulo No nosso organismo Aumentam A produção De radicais livres Se eu tenho Alimento orgânico Ou não tenho agrotóxicos Os agrotóxicos Tem um outro nome Que é defensivo agrícola Quando o agricultor Aplica o agrotóxico Na plantação Ele está fazendo Com que aquela química Proteja mais Quimicamente Os vegetais Do que ele próprio Se proteger Do que ele próprio Se proteger Então na verdade Quando você aplica Uma química Defensiva Entre aspas Você neutraliza O potencial Daquele ser vivo Se defender Então Hoje a gente tem Diversos estudos Científicos Que mostram Que os alimentos Orgânicos Eles são mais Nutritivos Do que os alimentos Que sofreram A aplicação De agrotóxicos Porque o alimento Orgânico Aquele vegetal Aquele ser vivo Ele vai produzir No seu metabolismo Secundário Os defensivos Naturais Que são Os compostos Fenólicos A vitamina C E outras Vitaminas Então na verdade Eu estou obtendo Um ser vivo Da cadeia alimentar Que são os vegetais Que ele se defendeu Mais para viver E eu vou absorver Isso Eu automaticamente Vou agregar Também Esse aspecto De defesa Para o meu organismo Sim, com certeza Então tem muitos Assim Hoje já tem Porque na verdade Essa questão dos alimentos Nunca vi isso, sabia? Já ouvi A ausência da agrotóxica Primeiro era a questão É, não Na verdade muda muito O metabolismo Da planta Então Tem diversos estudos Que analisam Realmente assim A quantidade de vitamina C Claro que nos grandes centros É mais fácil Obter os orgânicos Em muitos lugares ainda Talvez Mas olha Por exemplo Rebeca Essa semana Eu recebi de uma paciente O marido dela Foi à consulta E ela mandou Por ele De presente Dois abacates Que eu fiquei super feliz Que é fonte de gordura boa Vitamina E E esse abacate Que essa paciente me trouxe Mesmo sendo uma moradora Do Rio de Janeiro Que é uma megalópole Louca, né Muita confusão Muita poluição Muita gente estressada Ela é do quintal dela Do quintal dela Então assim Do quintalzinho lá dela Não é tão complicado assim Então assim Acho que se a gente jogar Uma sementinha ali no quintal De repente vai nascer Uma planta nutritiva Que é uma coisa Que os europeus Até os americanos Fazem muito Eles cultivam hortas caseiras E a gente não tem muito Essa cultura Mas vamos lá Doutor Portinho Dia a dia Mais um detalhe Tem também o beta-caroteno O licopeno O zinco E o cobre Entendeu Que são substâncias Bastante importantes Além de outros alimentos Além dos alimentos Que ela falou Tem também os cereais integrais Também Que são ricos Em antioxidantes E os chamados frutos do mar Também E até a carne vermelha Chegamos na carne vermelha Que é rica em zinco Não podemos esquecer tudo Entendeu Então nós temos que ter Na realidade Uma variedade De alimentos ali É claro que você não vai comer Um excesso de carne Vermelha Que a preconização É reduzir a quantidade De carne vermelha Reduzir o excesso de gordura Mas nós temos que fazer Uma alimentação Sempre assim Voltada para um aspecto Assim mais amplo E Cientificamente provado Por vários estudos Publicados em medicina Melhor dieta Comprovada De eficácia saudável Rico em oxidantes É chamada dieta mediterrânea Que é mais estudada Você bota na internet Tem ali várias dietas Mas dentro da área medicina A dieta que é mais estudada É a dieta mediterrânea Porque ela tem o que? O chamado excesso Quantidade boa De legumes Verduras Frutas Uma redução da carne vermelha Mais que o peixe Que está ali em quantidade pequena Que tem o resveratrol Que é muito importante É uma oxididade muito boa E você tem um incremento Da quantidade de uso De azeite extra virgem Que também tem vitamina E Que também tem antioxidantes E tal Que também é importante Só que Um detalhe Quando você pega o azeite extra virgem E coloca ele no fogo Os antioxidantes fazem assim Vum Desaparece Porque você Ele tem o efeito termolável Ele é destruído logo na cocção Quando você faz a cocção Ele coloca o azeite E você perde a ação antioxidante Então se você vai tomar o azeite Para ter ação antioxidante Você não é legal Porque acima de 70 Acima de 90 graus Ali na panela O antioxidante começa a ser destruído Entendi Isso é o ponto de fumaça Do chamado óleo Ou azeite extra virgem Então Se você quer ter o efeito benéfico Do antioxidante Do azeite extra virgem Coma ele cru Ou seja Eu digo sempre assim Que o azeite Ele deve ser utilizado na sala E não na cozinha Ele não entra na cozinha Ele fica na sala Você está com o prato pronto Você coloca o azeite extra virgem Entendi Isso é muito interessante Nós temos que interrolar Mas eu quero voltar falando um pouquinho também Sobre a questão dos suplementos A gente sabe que hoje Atletas e pessoas de modo geral Tomam muitos suplementos Do tipo pó mesmo Para criar músculo E do tipo mesmo Vitaminas Para ter Ah não Eu estou com uma gripe Eu vou tomar vitamina C E vou tomar vitamina E Eu por exemplo Os americanos então Eles andam assim Com umas caixinhas Cheio de Como é que é isso Qual Como é que se deve usar Esse uso indiscriminado Pode ser até mais arriscado E ainda que a gente termina Falando rapidamente Assim No dia a dia Café da manhã Almoço e janta Qual seria assim A porção Tá certo E digamos assim A sugestão ideal Daquilo que a gente poderia E deveria ter Para ter esse equilíbrio Eu acho que vai ser Se a gente conseguir fazer isso Nossa A gente está muito bem A gente volta lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Chovendo Pergunta de telespectador E a gente que eu coloquei Mas vamos lá Rapidamente Os suplementos Os suplementos Quando orientados E na dosagem De um índice de massa corporal De cada paciente É aconselhado que se use Os suplementos Vêm completar Aquilo que a doutora Natália Falou agora Aquilo que falta no nutriente No alimento Então o suplemento É o que falta no alimento Então ele vai fazer A capacitação Daquele indivíduo De acordo com as necessidades Corpoais O médico O nutrólogo O nutricionista O clínico Eu por exemplo Na parte clínica Eu não faço nutrição Então a minha nutrição Que eu oriento meu paciente Foi a dieta que o meu tio Kut Me ensinou 2-1-4 Significam 2 carboidratos 1 proteína E 4 legumes E verduras Os valores calóricos Que é problema Da nutricionista Não é meu Vamos de novo Mas rapidinho 2 carboidratos Por exemplo Feijão e arroz Feijão e arroz Feijão e arroz Dois ovos Um ovo Uma coxa de frango Um peixe Uma carne Dentro das vitaminas Que nós começamos a falar aqui Que foi muito bem colocada Pelos colegas aqui Tem uma que é fundamental Que é o elo perdido Que a medicina ficou Correndo atrás dela Há muito tempo E hoje Praticamente Que se fechou Que é a medicina K Que é a vitamina K Não podemos deixar De enobrecer a vitamina K Essa vitamina K Em forma terapêutica Ela funciona com a MK7 Tem que ter uma explicação Mais longa Para demonstrar isso Mas quem come Dois bifes Um bife Ou dois bifes de fígado Por semana Tem a vitamina K suficiente Para manter uma saúde E fechar esse elo Contra o envelhecimento Nós não podemos esquecer Essa vitamina K É fundamental E quem não come fígado Quem não come fígado Aí você vai ter que suplementar E para a suplementação Da vitamina K Ela tem uma durabilidade No corpo de 2 ou 3 horas Em forma de K K7 MK7 Ela dura 3 a 4 dias Então terapêuticamente Seria a forma indicada Então suplementos Conforme a pergunta Eu acho que deve ser Feito por uma orientação De um profissional qualificado E não aleatoriamente Chegar Como se Uma casa de produto natural Fosse um supermercado Bota o barco do braço Vai levando para casa Sem orientação nenhuma Não é por aí o caminho Que essa pessoa pode pagar Tem uma questão importante Em relação a antioxidantes Que assim Quimicamente O antioxidante em excesso Ele adquire função Pro oxidante Então exemplo Beta caroteno Beta caroteno A gente encontra Em vegetais Amarelo Alaranjados Principalmente Mamão Abóbora Pêssego Cenoura Cenoura Super rico E aí eu brinco Com as crianças Por que o coelhinho Não usa óculos Que ajuda também Na vitamina A Importante na visão Mas enfim Beta caroteno É um nutriente Antioxidante poderoso E que tem realmente Uma ação muito benéfica No organismo Na década de 90 Foi feito um estudo De beta caroteno E câncer de pulmão O câncer É uma doença Que está muito relacionada A esse processo De radicais livres E eles fizeram Uma suplementação Em alta dose De beta caroteno E monitoraram Esses voluntários Em relação a câncer Esse estudo Foi interrompido Na primeira Pré análise Por que? Eles observaram Que na dose Que eles utilizaram Através dos suplementos A incidência De câncer de pulmão Aumentou De lá pra cá Isso foi na década De 90 De lá pra cá Hoje É muito difícil Um comitê de ética Aprovar um estudo Com beta caroteno Porque realmente É difícil você conseguir Fazer isso Apenas comendo cenoura Não Através dos alimentos É impossível Na verdade Era uma dose Realmente Então os suplementos É como o senhor Que falou no início Veneno e remédio É a questão da dose É o que varia a dose Com certeza Com certeza Então muito cuidado Com suplementos Só com orientação Do nutrólogo Principalmente em relação Ao antioxidante Então se você obtém Os antioxidantes A partir dos alimentos Você se preocupa Em preservar O antioxidante Que o alimento tem O doutor falou Em relação Aos óleos Que é super importante A vitamina C Ela tem uma Ação antioxidante Maravilhosa Só que a vitamina C Ela pode ser Completamente destruída Pelo calor E pelo frio Ela é muito sensível Às variações De temperatura Então couve É bem rica Em vitamina C Aí eu prescrevo Às vezes Para o paciente Um suco de couve Para que ele use No café da manhã E é difícil Você ter uma couve Fresquinha todo dia A não ser que você Não tenha uma couve Plantada Então o paciente Fala Ah Natália Eu compro a couve Lá no sacolão Hoje eu fiz O suco fresquinho Mas aí eu congelei Ela E aí todos os dias Eu vou usando A couve congelada Eu vou ter Vitamina C ali Com certeza A vitamina C A celulose As fibras Os glicos inolados Eu vou ter substâncias Mas eu vou ter Uma redução Das substâncias Antioxidantes Que são sensíveis Ao congelamento Bom rapidamente A pergunta do telespectadores Para a gente terminar Ele já deu A receitinha fácil dele Dois quatro É Porque a questão Do antioxidante Por exemplo Porque a gente sabe Que começa na infância Como é que fica Então essa alimentação Fast food Que é dada Especialmente a crianças Mas aos adultos também Eu não vou dizer o nome Mas hambúrgueres E pizzas E tudo Que se vai Come a batata frita Como é que é isso Em relação a Essa questão Do radical livre Antioxidante A dieta Se dá Bem Isso aí não é bom Quanto mais processado O alimento Quanto mais Utilização De alimentos Muito refinados Pior para o nosso organismo Não é bom isso Porque muitas dessas substâncias São perdidas Inclusive os antioxidantes Nós estávamos falando Que quando você Aumenta a temperatura Você perde o antioxidante Botou no fogo O antioxidante Vai embora Agora Depende Do qual Antioxidante Você está utilizando Que as vezes O fogo Você bota Aumenta a quantidade De disposição Do antioxidante Quer ver um exemplo Vamos lá Exatamente Tomate por exemplo Cozido Ele tem mais antioxidantes Tomate Que as vezes Eu já falei Algumas vezes aqui O tomate Ele tem dois Tem os dois Tem a vitamina C Que é termolábil Ou seja Ela é destruída Com calor Mas tem o licopeno Agora tem um detalhe Se você comer O tomate cru Vitamina C Vitamina C Se você quiser O licopeno Tem que cozinhar Se você bater No liquidificador Tudo bem Você tem a quantidadezinha boa Mas se você cozinhar Eu falei aqui nesse programa Se você tem que cozinhar Ele tem que fazer o molho Né Por quê? Porque o licopeno Ele está dentro da célula E a célula vegetal Ela tem um aspecto Ela tem uma parede Além da membrana Né Ela tem uma parede Que fica em volta Que não é rompida Facilmente Só com a temperatura elevada Aí você coloca no fogo Aí você vai ter liberação Essa natureza de Deus É maravilhosa Por isso que Eu vou te contar Eu já falei isso aqui Umas duas vezes É demais É por isso que eu falei Eu já falei umas duas vezes Quando você quer prevenção Do câncer de mama E câncer de próstata Você pega Você coma o molho de tomate O molho de tomate Entendeu? Não o tomate cru Mas o molho dele Entendeu? Você pode fazer isso É muito fácil Eu falei uma vez aqui Você tem promoção de valor de tomate Está barato Você compra E faz o molho E coloca no freezer Então essa questão do fast food Então essa questão do fast food Realmente é para ser evitada É uma coisa eventual É o que eu ia falar Que é importante O que eu vejo É quando o fast food Ele aparece A cada 15 dias Em um passeio esporádico Ok Agora por exemplo Pais que assim Ai eu estou com preguiça De fazer o jantar hoje Então hoje galera Vamos lá no fast food Lá vamos fazer lá O jantar não vai ser em casa Vai ser lá O lanchinho que vem com o brinquedinho A gente não quer dizer O nome de nenhum Quando a gente tem assim Em relação a frutas Verduras e legumes Principalmente verduras e legumes Eu prescrevo para os pacientes Geralmente de 8 a 15 colheres de sopa Por dia de legumes É muito difícil você conquistar Toda essa quantidade Só no almoço Então é importante que você tenha Algumas refeições ao longo do dia Que contenham verduras e legumes Já começa no café da manhã No lanchinho Você já vai em todos os intervalos Você pode por exemplo Bater ali uma cenoura Com uma fruta Com abacaxi Você pode fazer a couve Batida com limão e maçã E ai no almoço Uma salada colorida Bonita Você pode fazer ali Um prato que você tenha Feito de frango em cubos Que você agrega Uma folha Que você agrega Uma folha fresca E você agrega Um legume cozido E ai você consegue No jantar também Agora quando você omite Uma dessas refeições E inclui no lugar Um lanche Pobre Nutricionalmente Com frequência Com muita frequência Você perde essa oportunidade Entendi Paracetamol Foi outra pergunta que chegou O refinamento dos alimentos Tornam-se muito prejudiciais Em nível de absorção De outros nutrientes Um dos alimentos Que desde os primórdios Dos tempos Nós aprendemos Que não falta na mesa De ninguém É o pão E o trigo hoje Está tão refinado Tão refinado Que você não precisa Ser celíaco Para não absorver nutriente Basta ter uma Uma alergia Ao glúten Que 80% Da população Tem e desconhece Esse fator alérgico E esse fator alérgico É um causador Do radical livre Se nós transformarmos A palavra radical livre Para um termo bem popular Que todo mundo conhece É o seguinte É uma inflamação Dentro do organismo Se nós não tirarmos Essa inflamação Dentro do corpo Nós vamos adoecer E essa inflamação Proveniente O que ela faz Dentro do exercício celular Nosso? Causa umidade Na umidade Progride E prolifera o fungo Ou nós combatemos isso Ou nós vamos ficar doente O trigo É um desses fatores Que fazem O aparecimento desse fungo Ainda mais quando Ele está processado Altamente refinado Então ou nós eliminamos Isso de nossa vida Ou nós vamos adoecer Então são coisas Que nós temos que ser radicais Um fast food Eu sou contra Eu sou contra Eu acho que pai Que leva filho em fast food Uma vez no mês Parabéns Mas que leva todo dia Daquilo como um hábito Generoso como um filho Por uma nota 10 de prova Está errado Então são consequências Perfeito Paracetamol O problema do paracetamol O uso indevido dele E a continuidade persistente De alguns medicamentos Que 70% dos analgésicos Do mercado Tem paracetamol Contém outros gripais Enfim Ele faz um processo Inflamatório hepático E ele vai fazendo Uma fibrose no fígado Quando o fígado faz Essa fibrose Ele continua produzindo Mas não distribuindo Para o corpo O que eu costumo brincar Nas minhas aulas Que eu ministro aula sobre isso Que é o biquinol Que eu digo que é Deus Dentro da gente Nada acontece no meu corpo Se eu não tiver coenzima Q10 Ou o biquinol Na musculatura lisa Ou estriada do corpo Então o paracetamol Faz essa calcificação hepática E o fígado não produz Essa coenzima Q10 Para tonificar a musculatura lisa E estriada Vai fazer um aumento De homocisteína Colesterol não existe Óbito por colesterol Mas por homocisteína Tem um monte Onde vai depilar Toda a B12 do corpo E começa o efeito Cascata degenerativa Do corpo Então o paracetamol É um desses tipos De medicamento Então a gente tem que ter Muito cuidado Sobre isso que está aí Chegou um ponto Aqui no Rio de Janeiro Mesmo dizer o seguinte Morre-se muito mais Do paracetamol Do que de dengue Nós sabemos disso Que por trás Morre-se muito mais Pelo uso do paracetamol Do que de dengue Então ou nós temos Coragem de assumir Determinadas coisas Multiplicar o veículo Da informação Para que chegue A um número maior de pessoas Ou nós vamos acobertar Esses erros Que estão acontecendo na indústria É o que ele está dizendo É o seguinte Você não pode usar Paracetamol Ou qualquer outra substância Ou qualquer outro remédio Sem uma prescrição Adequada do médio E de modo indiscriminado Como é usado E sem necessidade Ele chega ali e compra Ele acha que a solução Não vai te ajudar Mas é tóxico É uma coisa Que se você usar Dentro de uma certa medida Mas passou daquilo Você não tem noção Do dano Que você pode estar Causando para o seu dano Quando a gente fala Da intoxicação hepática O doutor Portinho Vai concordar comigo Tem uma síndrome Hoje evoluindo No mundo inteiro Por uma intoxicação medicamentosa Que chama-se fibromialgia Que é aquela dor andante No corpo Isso é a intoxicação hepática Ou você vai parar Para limpar Para desintoxicar E reinformar o organismo Que quer ter saúde Ou vai adoecer E vai cada vez mais Tomar antidepressiva e ansiolítica Antidepressiva e ansiolítica Antidepressiva e ansiolítica Que é o tratamento Da fibromialgia Ou mesmo da depressão E vai parar Onde esse troço Não para Porque você fica dependente Isso aí não para Mas é o seguinte A gente vai ao intervalo Infelizmente O nosso tempo já foi Ele já deu a medida Eu preciso da medida Do bifinho Mas a doutora Natália Dá medida melhor do que eu Eu sei que eu dei aqui Ela dá com certeza Então ele já deu a dele Para vocês dois A nossa preocupação bem rápida A minha pelo menos É sobre índice glicêmico De nutriente Índice calórico A preocupação é Da míndice glicêmico Para mim Segundo o nosso professor É usar menor que 50 A gente volta a jogar A gente já está marcando A gente pode deixar Para eles voltarem Para falar efetivamente Mais de nutrição Obesidade Enfim Essas coisas todas Que a gente sabe Que a questão do radical livre Está muito ligada Também A obesidade Mas isso é Para outro programa Como eu já disse Doutor Paulo Muitíssimo obrigado Pela sua presença Conosco aqui Foi um prazer De estar no programa Vai ser sempre Um prazer enorme Se receber o convite Para voltar outras vezes Provavelmente perto de amigos Um que já é conhecido A outra Doutora Natália Que já se conheceu aqui agora Legal Mas é muito bom Vou deixar uma dica Para o telespectador Rapidinho O Kennedy Quando Deve no Brasil Na época Ele lançou Que correr Era muito bom Ele reviu Seus conceitos E viu que caminhar Era melhor ainda Então os últimos estudos Dizem que se você caminha 5.670 passos por dia É o suficiente Para evitar as doenças Coralianas Então isso é uma dica Muito legal No mínimo 5.670 passos por dia Ah eu estou com 9 mil Programado aqui Então tem que ser Não pode ser mais de 5 mil O mínimo De 5.670 Um pedômetrozinho Resóbvio que está aí Para todo mundo ter mais saúde Beleza Ótima dica Doutor Portinho Muito obrigada É um prazer Eu acho o seguinte Olha as pessoas Tem que ir mais na quitanda Escolher lá as feiras Entendeu Consumir um pouco mais De legumes Os orgânicos As verduras As frutas Os cereais entregados E para esse caminho Que eu acho que é muito importante Mas também Controle bem o estresse Se não Contrate um profissional Que vai ajudar A usar melhor O seu O seu estresse emocional Do seu dia a dia Além disso Tenha uma qualidade de sono Toma cuidado Se prepare para dormir Durma o tempo de hora necessário Não corte o tempo de hora Que você precisa dormir Tome muito líquido Evite esse negócio De ficar em contato Com essas toxinas ambientais Cuidado com a detetização Da sua casa Não use muito DDT A pintura da sua casa Não use frequentemente Que isso tudo intoxica O uso do ar Dos seus detergentes Dos seus espermicidas Desculpa A sua limpeza da casa Que tem produtos tóxicos Que tem a cadeirinha Que tome cuidado Então Eu uso com muita moderação Bote as crianças Bem longe Desses aspectos todos E se tiver que pintar detetizar Melhor se ausentar Então do Quanto menos melhor Quanto está de férias É melhor você Martar o mosquito Com a raquete Do que pegar Um 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 Ceticida ali E jogar nele Porque aquele espalha Vai para dentro de você Vai para o seu sangue Não tome cuidado Então esse negócio Você reduz ao máximo Esse negócio De ter que detetizar Sua casa Tome muito cuidado Para que você tenha Um estilo de vida adequado Para não aumentar A sua contaminação Esse recado Eu acho que é legal De você modificar O seu estilo de vida Mastigar bem os alimentos É básico Quanto mais você triturar Melhor a digestão você tem E você sente-se melhor Não coma rápido Não coma em pé Come sentado Com tranquilidade Como foi falado pela Natália Não se estresse na hora de comer Então você se programe Para se alimentar bem São coisas que todos nós Podemos fazer Tudo que vocês colocaram aqui Como dica final São coisas que estão O câncer de todos nós Rebeca A diferença Do mal estar Que você sente Quando você levanta Do almoço Por exemplo E sente o ador na barriga Para você não sentir isso É Pode ser imediato Pode ser na próxima refeição Por exemplo Você no almoço Num dia Você comer mal Sentiu mal No outro dia Você fala assim Não agora Vou mastigar muito bem Os alimentos Vou comer com tranquilidade E vou me levantar Aí quando levanta Está completamente Sabe que uma das primeiras coisas Que a gente faz Que a gente já descobri Quando a gente mastiga mais A gente come menos Porque está a tempo do cérebro entender Que está cheio Doutora Natália Muito obrigada Eu agradeço Rebeca pelo convite Pela oportunidade De estar aqui conversando Com as pessoas Em relação a Esses cuidados Da alimentação E assim A gente precisa Enxergar os alimentos E a oportunidade De fazer uma boa refeição A próxima refeição Ser uma refeição Balanceada Assim No sentido Não de restrição Eu acho que nós Profissionais de saúde Hoje Estamos muito empenhados Em ajudar o paciente E eu sei que eu ajudo Pouco o paciente Se eu dou uma lista De proibições Eu sei que eu ajudo Mais o paciente Se eu converso Se eu entendo A rotina dele Se eu consigo trazer Para a vida dele Alimentos saudáveis E uma rotina saudável De uma maneira tranquila Fazendo as pazes Com os alimentos Sem dúvida Sem dúvida Reze antes de comer Com certeza Reze Que aí você fica mais tranquilo Fica mais calmo Dá uma rezada E reze depois Agradeça a Deus Também Agradece antes Depois que você vai resolver Agradeça a Deus Quando a gente começa A agradecer Porque senão A gente vive assim Naquela correria Na nossa vida Que forma perfeita Para terminar esse programa E a gente só vê O que não tem Quando a gente Começa a agradecer a Deus A gente começa a ver O que a gente tem E quando a gente vê O que a gente tem Fala, poxa Obrigada, senhor É bom É muito bom Senhores, obrigada Deus abençoe cada um Cessa aí na vida Você também que está ligado Bom ânimo Vamos dormir melhor Vamos dar 5 mil passos por dia Vamos comer mais devagar Vamos ter prazer Naquilo que fazemos E terminar de cabeça Pra cima o programa Ouvindo André e Felipe É de manhã O som da chuva Eu já posso ouvir É um bom sinal Alguma coisa Vem aí Tô esperando A noite inteira Deus mandar O meu milagre Hoje vai me encontrar Hoje vai me encontrar Deus disse vai Não peça nada Pra ninguém Vão te explicar Agora o que você tem Você vai viver Meu filho do que eu mandar Você vai beber Da água que eu faço jogar Você vai viver Agora o sombra é natural Vou fazer teu sonho Hoje se tornar real Seus olhos vão ver A porta que eu vou abrir E o meu poder Derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Então adore 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 Pra receber tem que adorar Então adore 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 Pra receber tem que adorar Então adore 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 Pra receber tem que adorar Então adore 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 Pra receber tem que adorar De manhã É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir É um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira a Deus mandar O meu milagre hoje vai me encontrar Deus disse vai, não peça nada pra ninguém Vou te clicar, agora o que você tem Cê vai viver, meu filho do que eu mandar Cê vai beber, da água que eu faço jogar Cê vai viver, agora o sobrenatural Vou fazer teu sonho, vou se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, derrama agora, vai Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber